Nasci no interior de Minas Gerais, fui criado no Estradão Tenho saudade do tempo da boiada que andava pelo Estradão Hoje só ficou na saudade, hoje tudo isso na verdade é um lamento de um peão Numa estação rodoviária, eu vi um velho sentado O que me chamou a atenção, foi como estava trajado Um chapéu de carandá, e um laço bem trançado Com uma goiaca velha, e um berrante empoeirado Me aproximei do velho, e apertei a sua mão Pois no traje que ele estava, mereceu minha atenção Ele me disse meu filho, foi cadeiro no sertão Fui capataz de fazenda, fui tropeiro e fui piado Vi tantas coisas bonitas, no interior do meu sertão Tocando boi pantaneiro, no rumo de um pagão Conduzi tantas boiadas, lá nos confins do sertão Porém hoje tudo mudou, o vaqueiro é o caminhão Já sinto o peso dos anos, tudo mudou de repente No caminho desta vida, ninguém fica pra semente Carrego este berrante, pois ele faz bem pra gente Ele alivia a saudade, e a dor que o meu peito sente Chegou ao fim da conversa, o velho então me falou Vou descer na plataforma, pois o meu ônibus chegou Pegou a sua bagagem, na condução ele entrou Com destino a barrentos, o velho peão embarcou Te procurei nas ruas, na praça, não consegui te encontrar Te procurei nos botecos, você também não tava lá Vou continuar bebendo cachaça, até o dia que você resolver voltar Busquei o brilho do seu olhar, mas não encontrei Te procurei nas ruas e praças, sozinho fiquei Vai cachorro Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda, com quem está Fiquei pensar Fiquei pensar Fiquei pensar Fiquei pensar E toda noite sai a procura, a te encontrar Avanço vermelho no trânsito, verde é teu olhar Onde andará? Onde estará? Será onde ela anda, com quem está? E quem pensará? E quem pensará? Será onde ela anda, com quem está? E quem pensará? E quem pensará? Ah, 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 ah A outra é Guilar de cima no forró E toda noite sai a procura, a te encontrar Avanço vermelho no trânsito, verde é teu olhar Onde estará, onde estará Onde estará, ah, 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 ah Será onde ela anda, com quem está? Será onde ela anda, com quem está Fiquei e pensará, fiquei e pensará Aô, Tonho, essa é pra você, meu garoto Simbora Como é que mexe, meu? Santo velho boiadeiro, para a minha história eu contar Os anjos descem do céu e o povão agora nos vê falar Para o vento, esfria o sol, hoje a noite é de luar É no repicário do teclado que a festa vai continuar Fofurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste adeus Fofurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste adeus Eu que fui muito feliz contigo Não mereço o cacigo de viver abandonada Nosso amor foi mais do que bonito Por isso eu acredito Voltarei a ser amada Me responda o motivo deste adeus Fofurinha, onde você se escondeu? Fofurinha, onde você se escondeu? Fofurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste adeus Fofurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste adeus Eu que fui muito feliz contigo Não mereço o cacigo de viver abandonada Nosso amor foi mais do que bonito Por isso eu acredito Voltarei a ser amada Como é que mexe, mano? Equipe Dário Neto Resgatando tradições Na beira do Rio da Morte Fiz meu rancho de barrote Os parentes me criticam E fui morar na biboca Dizendo que fui pra lá Pra dar sangue às muriçoca E eu levo a vida pescando Não importo com fofoca Onde encontra as duas águas O Rio da Garça desemboca Lá eu tenho meu serveiro Com raizadas de mandioca Deixo aquilo curte na água Peixe grande sai da loca Jacaré e sultorim Como é que mexe, mano? Notícia que não me choca Tenho minha carabina Que é de origem marroca A ferragem é importada A coronha é carioca Quando eu aperto o gatilho Que já estoura a pipoca Onde bate o estanho quente Mais buraco que nem broca Na minha tralha de pesca Nem minha mulher não toca A vara é cana do reino Eu não peço, não conto a boca Quando eu pisco um peixe grande Que até a vara é maldoca Eu uso linha de nylon Porque a dia só faz troca Esta vida aqui do mato Há coisa que não me voca Eu só pego na enxada Quando vou arrancar a minhoca Porque o clima da cidade Francamente me sufoca A vida que eu levo agora Eu não quero nada em troca Como é que mexe, mano? Escrevi o nome dela Botei na boca do sapo Minha gente dá licença Essa menina tá no papo Escrevi o nome dela E botei na boca do sapo Essa menina tá no papo Essa menina tá no papo Escrevi o nome dela E botei na boca do sapo Essa menina tá no papo Essa menina tá no papo Eu escrevi o nome dela E botei na boca do sapo Essa menina tá no papo Essa menina tá no papo Vou fazer muita mandinga Pra ganhar o teu amor Já tenho farinha e pinga Pra encruzir a da já vou Falta uma flor do campo Vou achá-la no caminho Tô de bem com qualquer santo Eu não vou ficar sozinho Escrevi o nome dela E botei na boca do sapo Essa menina tá no papo Essa menina tá no papo Eu escrevi o nome dela E botei na boca do sapo Essa menina tá no papo Essa menina tá no papo O meu nome e o nome dela Eu joguei na corredeira Eu peguei uma tigela E fui debaixo da coteira Eu mesmo fervi a água Fiz um chá de bem querer Adocei com o meu beijo E dei pra ela beber Escrevi o nome dela E botei na boca do sapo Essa menina tá no papo Essa menina tá no papo Eu escrevi o nome dela E botei na boca do sapo Essa menina tá no papo Essa menina tá no papo Pisaram na flor do canto Ela ficou amassadinha Alguém tomou a singa Outro comeu a farinha Quem bebeu já tirou O nome da boca do sapo A corredeira secou E a mandinga foi pro sapo Escrevi o nome dela E botei na boca do sapo Essa menina tá no papo Essa menina tá no papo Eu escrevi o nome dela E botei na boca do sapo Essa menina tá no papo Essa menina tá no papo Não vou mais fazer mandinga Esse trem só dá errado Acho que o santo se vinga Por ter sido incomodado Vou jogar no meu chefeco Vou confiar no meu taco Mas se eu não ganhar o treco Vou correndo atrás do sapo Escrevi o nome dela E botei na boca do sapo Essa menina tá no papo Essa menina tá no papo Eu escrevi o nome dela E botei na boca do sapo Essa menina tá no papo Essa menina tá no papo Escrevi o nome dela Como é que mexe, mô? Nós não tá rico, mas estamos vivendo bem. Pra tomar as nossas pingas, nós não pede pra ninguém. Dizem que nós é gaiteira, que nós viemos do mato. O nós não tem frescura, nós semos juntos de fato. Nós anda a cavalo, que bota em finela. Não vem com conversinha, nós não gosta de gracinha. Gente farsa, nós tropela. Nós não tá rico, mas estamos vivendo bem. Pra comprar as nossas pingas, nós não pede pra ninguém. Se tem cachaça e violada, tá valendo. A mulherada não reclama, ainda nós é bom de cama. Nós é o pior que tá tendo. Nós não tá rico, mas estamos vivendo bem. Pra comprar as nossas pingas, nós não pede pra ninguém. Se tem cachaça e violada, tá valendo. A mulherada não reclama, ainda nós é bom de cama. Nós é o pior que tá tendo. Como é que mexe, mô? Dizem que nós fala errado, que nós puxa muito F. Mas nós não importa quem não gosta, que se fere. O sistema é diferente, mas nós é companheiro. Nós não gosta do errado. Nós é mala com os forgados e humilde com os parceiros. Nós não tá rico, mas estamos vivendo bem. Pra comprar as nossas pingas, nós não pede pra ninguém. Se tem cachaça e violada, tá valendo. A mulherada não reclama, ainda nós é bom de cama. Nós é o pior que tá tendo. Nós não tá rico, mas estamos vivendo bem. Ainda nós é bom de cama. Nós é o pior que tá tendo. Nós é o pior que tá tendo. Como é que mexe, mô? Dário Neto. Com muito mais potência na categoria. Devolvo a todas as minhas coisas, porque não lhe servem. A gome tudo numa caixa que eu vou buscar. A noite vou bater na porta com muita tristeza. Você vai rever a quem não consegue amar. Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto. Cansado por essa saudade que me fez sentir. Ainda quero repetir. Ainda quero repetir com muita esperança. Junto com as coisas, quero por lembrança. Se acaso perceber em mim um cheiro de bebida. Compreenda. Compreenda. Compreenda, precisei coragem pra rever você. Seu amor. Não pense que não há. Não pense que eu sou um boêmio, pois não sou ainda. Mas hoje, para não chorar, tive que beber Prefiro aparecer à noite, pra esconder meu rosto Cansado por essa saudade, que me fez sentir Ainda quero lhe pedir, com muita esperança Junto com as coisas, quero por lembrança Um beijo, um adeus, pra depois subir Dário Neto Andei fazer uma canoa, fundo preto e barra clara Dois remos de quarantã e um parejão de guaiçara Ai, ai, apoio do pés numa roupa, jogo na água o bote e para Tenho a tela de cachorro, marém e água e sara A sua especialidade, ó guianda e capivara Ai, ai, sorte os bichinho no rastro Vai arrebentando taquara Eu tenho uma carducheira, de qualidade bem rara Toma dois canos trunchados, que até pranchão ela vara Ai, ai, tanta deita na fumaça A hora que ela dispara A anta se apincha na água, na correnteza não para Vai com a cabeça de fora Vai com a cabeça de fora, a dois canos já dispara Ai, ai, a bicha prancheia na água É só pisgar ela na vara No coro eu treço o laço, cabeçada e rede as cara A carne eu vendo no açougue, mas pro gasto nós separa Ai, ai, também faço meus pagodes Em noites de lua clara Meu quarto de milha é baio, meu mangala é galazão Morena quer me conhecer, vai lá na festa do peão Com pouco prazo de conversa eu vou ganhar seu coração Segura, peão! Eu tenho um vizinho rico, fazendeiro e dinheirado Não anda mais a cavalo, só compra carro importado Eu conservo a minha tropa, meu cavalo ensinado Os fazendeiro moderno, só me chama de quadrado Namorando a mesma moça, vejam só o resultado Um dia a moça falou, pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão Campino, cobre, no carro, você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda, te esperar lá no portão Quem dos dois chegar primeiro vai ganhar Meu coração Ele calibrou os pneus, apertou bem as luelas Eu ferrei o meu cavalo, que tem asas nas canelas O granfino entrou no carro, mulei em cima da cela Ele funcionou o motor, e fechou bem as janelas Chamei o macho na espora, bem por baixo Das costelas Eu entrei pelos atalhos, pulando cerca e pinguela Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esparrela Numa estrada boiadeira, toda cheia de cancela Cheguei no portão do reino, dei um beijo na donzela Quando o granfino chegou, eu já estava nos braços dela O progresso é coisa boa, reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão, meu cavalo é absoluto Foi Deus e a natureza que criou esse produto Essa vitória foi minha e do meu cavalo enxuto A menina hoje vive nos braços desse maturto Me perguntaram se eu gostava mais da cidade Eu gostava do sertão Eu disse eu gosto da roça porque tem as minhas tradições Carriador já corruído pelo tempo Nas erosões de enxurradas que passaram Foram apagando os rastros fundos de boiada E o velho risco do meu carro que ficava Cruzei meus sonhos sempre neste carreador Onde a saudade vai buscar aquele amor Grita o carreiro bem cedinho com a boiada E o velho carro a cantar no carreador Traz a colheita das sementes que um dia Ele levou para o espigão sem cheio de flor Cruzei meus sonhos sempre neste carreador Onde a saudade vai buscar aquele amor Coisa boa demais Segura A minha vida hoje é um carro triste Que vai passando carregado de paixão Rodando vai no carreador Rodando vai no carreador do meu destino Pra despejar na cuia do meu coração Cruzei meus sonhos sempre neste carreador Onde a saudade vai buscar aquele amor A verdadeira moda sertaneja tem começo, meio e fim em refrão Tem também algumas letras que rebenta e acaba com os nossos corações Tenho pena da vida que você tem levado Em tantas noites de falso calor Entrega seu corpo a homens estranhos Que chegam tão loucos com sede de amor Mas se necessita de amor você sofre Que só por instantes lhe querem tão bem Depois vão embora até satisfeitos E amor sincero você nunca tem Você chora triste Saudade de alguém A noite é tão fria A casa vazia Não ficou ninguém Lembrando de outrora Tentando fugir Sozinha se vê Porque com você Ninguém quis dormir Pra ganhar o pão Entrega seu corpo É a profissão Que a vida lhe deu Porque certo dia Acabou de verdade Alguém que enganou E assim se perdeu A realidade saiu pelo mundo Deixou o seu lar E não teve perdão Mulher O seu corpo É tão conhecido Mas ninguém conhece O seu coração Você chora Você chora triste Saudade de alguém A noite é tão fria A casa vazia Não ficou ninguém Lembrando de outrora Tentando Tentando fugir Sozinha se vê Porque com você Ninguém quis dormir Tentando fugir Tentando fugir Tentando fugir Tentando fugir Tentando fugir tentando fugir E esta dor E esta dor que está em mim Quando irá passar Vou prosseguir Meu ideal está aí, vou vencer Posso chorar em outros ombros por ela Tá tudo bem, a gente tenta ser feliz Ela se entrega aos deuses falsos Que pagam por sua companhia Quando se faz só essa menina Chora por sua vida vazia Onde andará a fada linda que um dia eu vi brilhar Será que os homens que por ela se apaixonaram Deram valor e a fé sentir por um momento alguém Ao se entregar Ao desespero, vai ser tarde, eu já fui No céu escuro só tentei ser sua luz O amor estava ali pra ser amado Você não amou Onde andará Onde andará Tem três coisas nesta vida que jamais vai embora O dedilhado do violão, a harmonia da sanfone e o batidão da viola O coqueiro faz o coco e o homem faz o ralo A enxada faz a cova e o cabo faz o galo A madrugada bonita, quem faz o sino gemer é a pancada do badalo Quem judiou do meu povo eu vi cair do cavalo Na academia de letras, grandes homens lá estão Dentro dessa academia, eu quero cantar um pinto O pagode do montão Quem anda com Deus na frente, não tem receio do diabo Encontrei um cascavel, um bicho peçonhente e bravo Da serpente veninosa e lisa, igual fiado Pra por dentro desta viola, tirei seu riso do rabo A montanha da tristeza, no pagode é que eu desabo Na academia de letras, grandes homens lá estão Dentro dessa academia, eu quero cantar um pinto O pagode do rodão Meu pagode é uma lação, tem nome de corta-vento Lá na raia vira um raio, corre mais que o pensamento Nas cordas da minha viola, fiz a rédea com talento Sou jovem do rodão, meu nome é pedra-venta Na raia da cantoria, meu pagode arrebenta Na academia de letras, grandes homens lá estão Dentro dessa academia, eu quero cantar um dia O pagode do rodão A casa é a mesma, o mesmo telefone, não pode esquecer Aqui nós toca viola e bebe cachaça até o dia amanhecer A casa é a mesma, o mesmo endereço, não pode esquecer O mesmo telefone que muito ansioso espera lhe atender Somente uma coisa, mudou lá em casa Foi alegria Não existe mais, porque minha paz se foi com você Pega o telefone, diz que 222-0210 Esse telefone está exclusivo pra você ligar Se eu tiver tão longe que o seu dinheiro não for suficiente Então, meu amor, não fique acanhada, diz que acondrai A casa é a mesma, o mesmo endereço, não pode esquecer O mesmo telefone que muito ansioso espera lhe atender Somente uma coisa, mudou lá em casa, foi alegria Não existe mais, porque minha paz se foi com você Pega o telefone, diz que 222-0210 Esse telefone está exclusivo pra você ligar Se eu tiver tão longe que o seu dinheiro não for suficiente Então, meu amor, não fique acanhada, diz que acondrai Se eu tiver tão longe que o seu dinheiro não for suficiente Se eu tiver tão longe que o seu dinheiro não for suficiente Se eu tiver tão longe que o seu dinheiro não for suficiente